E aí família, tudo verde com vocês? Domingo de manhã também tem informações do Palmeiras, tá bom? Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você ficar super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola. Vai ter muitas contratações aí, né? Com o Palmeiras, outros clubes também, você que gosta de acompanhar outros clubes, enfim. Então baixa o aplicativo do OneFootball, que é totalmente gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que você pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça. Belezinha? Corre lá que ainda dá tempo. Chegou no vídeo até aqui? Deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sino de notificação que, ó, há muitas informações do Palmeiras e eu tô sempre aqui atualizando vocês, né não? E vai ter zoeira nesse vídeo sim, porque eu falei pra vocês que eu ia zoar Flamengo até... Quando eu achasse que eu deveria parar. Nunca. Nunca. Vou zoar mesmo. Então fiquem comigo até o final pra vocês rirem junto comigo. Eu queria passar uma informação que saiu, inclusive, ontem à noite, que o Inter, tá? Recusou a proposta do Palmeiras até então, que seria de 10 milhões de euros, mais 4 jogadores do Palmeiras. Por que que eles não aceitaram? Porque eles entendem que pode vir um time europeu aí e pagar muito mais pelo Yuri Alberto. Errado não tá, porque pra gente 20 milhões de euros é muito, porque o euro tá super valorizado. Agora, 20 milhões de euros pra um clube da Europa não é muita coisa, né gente? Então, por isso eles não aceitaram ainda, a não ser que o Palmeiras melhore aí essa oferta, tá? Ofereça, sei lá, 15, ofereça 20, não sei. Eu acho que o Palmeiras não vai fazer essa loucura. Por que que eu falei loucura? Porque é muita grana e talvez com esse jogador você... Desculpa, com esse dinheiro você trouxesse um outro jogador um pouquinho melhor. Muita gente pedindo táticas castelhanos, né? Que a gente até comentou que valia muito mais financeiramente, tava mais caro que o Yuri Alberto. Se for fazer uma outra proposta pelo Yuri Alberto, por que não tentar o Tati Castelhanos, que vai se esgoelar aqui... Nossa, se esgoelar? Não. Que vai se matar aqui de fazer gol. Que vai fazer muitos gols aqui com a camisa do Palmeiras. Vamos aguardar, né, os próximos capítulos dessa novela. Eu sempre falo, capítulos dessa novela, porque quando começa uma negociação que começa, né, ter uns entraves ali no meio, vira novela e acaba dando em nada. Por isso que eu falei pra vocês, vamos aguardar. O Palmeiras tinha feito a oferta, até então eu deixei muito claro que seria uma negociação muito mais complicada, porque envolve muitos jogadores, e o Palmeiras ofereceu quatro jogadores. Se o Palmeiras oferece jogadores e os jogadores não querem ir, pronto, já melou a negociação aí. Então, é uma negociação um tanto mais complicada. Vamos aguardar, eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Palmeiras deve insistir no Yuri Alberto ou não. O Palmeiras deve partir pra outra, eu acho que o Palmeiras não pode ficar também, né, focado apenas em um jogador. Não deu certo? Ah tá, Inter, beleza, valeu, a gente negociou, não deu certo? Vamos ver aqui um outro jogador e tentar, né, um outro jogador, porque com o Inter parece que eles vão embaçar um pouquinho nessa negociação, já que eles não querem jogadores e sim grana. Aí complica um pouquinho. Então, deixa a opinião de vocês aqui que é muito importante. E vamos lá, vamos rir mais um pouquinho, porque eu já tinha tirado uma onda com essa garota, né, já ri muito dela aqui, porque a Bonita, né, tava lá cantando musiquinha de cadê você, cadê você, zoando a torcida do Palmeiras, que segundo ela não estava presente, né, a Bonita que estava lá do lado, porque assim, gente, foi dividida a torcida, tá? Quando chegaram ao estádio, desculpa, quando chegaram lá em Montevidéu, a torcida do Palmeiras foi pra um lado e a do Flamengo foi pra outra, pra que não tivesse encontro, pra que não tivesse briga. E a Bonita lá no meio da torcida do Flamengo falou, cadê a torcida do Palmeiras, né? Nossa! Quanta inteligência, meu Deus do céu! E aí vazou aquela musiquinha e a gente tirou onda pra caramba e a gente zoou. Eu zoei muito, porque eu falei, calma, quando saiu a musiquinha eu falei, calma, né, vai ter o jogo ainda. Guardei muito bem, depois tirei uma onda com ela, mas vazou outro vídeo dela, porque eu acho que ela quer ficar famosa, então vamos deixar ela famosa, hein? Vamos reagir nesse vídeo junto aqui, é curtíssimo, gente, mas vamos lá! Entramos de verdade, ó, passamos ali... Agora esquece! 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 Agora é o centenário, o tempo levou. Agora é só saio daqui... Tricampeã! Vixe, gente! Só saio e tá... Procura-se jogar... Procura-se torcedora do Flamengo, que diz que só sairia de lá campeã. Procura-se! Colocaram uma plaquinha aqui de procura-se, se alguém souber notícias aí, a família está preocupada, porque eu acho que o vento levou. O vento levou, né? Porque... Ai, gente, eu nunca vou parar de rir, gente! Se vocês tiverem vídeos desse tipo aqui, de torcedoras do Flamengo, podem mandar pra mim lá no Instagram, que a gente vai tirar uma onda aqui. Nunca vai... Nunca, nunca vou parar, porque... Hoje eu repito, já virei muito meme, já fui muito zoada, aí chegou a minha vez, eu vou tirar onda até quando eu quiser tirar onda, né? Então procura-se torcedora do Flamengo, que está perdida lá em Montevidéu, esperando o tri do Flamengo até hoje, tá? Se eu... Procura... Ó, é... Se eu fosse, né, o Flamengo... Se eu fosse a família, se eu fosse amigos, a gente até poderia fazer uma... Como que fala? Uma recompensa, né? Dá o... Pede uma recompensa, ó, quem encontrar a torcedora aí vai ter uma recompensa de X. Aí eu vou pra lá também pra procurar ela, quem sabe a gente já não troca umas ideias lá, eu pergunto onde ela está, cadê você, eu tô aqui, você... Gente, zoeira não pode parar, deixe seu comentário aqui zoando também, tamo junto, zoeira é assim, sadia, né? E eu só queria corrigir uma informação de ontem, rapidinho, porque eu postei o vídeo falando que a Band iria ser a emissora que iria transmitir os jogos do Mundial. E ao tempo todo que eu falei Band, 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 eu tava falando Band e pensando no SBT, gente, a informação tá correta, tá? Realmente a Band deu o chapéu na Globo e vai transmitir o Mundial. Só que ao tempo que eu falava Band, eu ficava pensando no SBT, então eu não sei da onde, não sei, eu tirei a palavra que o Theo José que ia narrar a partida, porque eu tava falando Band e pensando no SBT. Não sei se você já aconteceu isso com vocês, você tá pensando numa coisa, falando uma coisa e pensando em outra. E eu postei o vídeo linda e bela, eu tô assistindo, eu falei, opa, Theo José Cássia, pelo amor de Jesus Cristo, da onde você tirou? E só que eu consegui depois cortar direto do YouTube, mesmo depois de tendo postado, então eu cortei a partezinha que eu falei, Theo José, e peço perdão aí pra vocês por essa gafa, gente. Se eu tivesse bebida, eu ia colocar a culpa na bebida, mas não, eu funciono melhor quando eu bebo, né? Então eu vou começar a gravar os vídeos beba, tá? Mas então eu peço perdão pra quem assistiu o vídeo e escutou a Cássia falando Theo José. Infelizmente não vai ser no SBT, e sim na Band, mas eu ainda prefiro Band que Globo. Muita gente questionou e falou, a Cássia é Neto. Eu nem acho que Neto vai comentar nada, mas eu prefiro ainda a Band que a Globo, até por conta desse monopólio, por muitas vezes que a gente ficou ali à mercê, a gente ficou ali dependendo só da Globo, 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 Globo. E isso acabou, gente. Já perderam aí direito de transmissão da Libertadores, do Campeonato Paulista. Se bobear, vai perder do Campeonato Brasileiro também, eu acho que é pouco, tá? Então por isso, por isso, é... Perdi o que eu tava falando. Então por isso eu fiquei feliz que a Band tenha dado esse chapéu na Globo. Apenas por isso, belezinha? Só corrigindo essa informação aí, tamo junto, a gente se vê. Até mais e avante, palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.